O Sr. Marc Jompi, é bem isso? Obrigado por estar lá, Sr. Jompi. Obrigado por estar na sala de prof. da televisão futura média. Obrigado, Dr. Massamba. Obrigado, Hadi. E muito obrigado, Inspector. Vamos começar com o gesto de barreira primeiro para a prevenção da Covid-19. Primeiro, lavar as mãos. E apesar de ficar em casa, temos de vez em quando lavar as mãos. Ok, vamos começar a nossa aula. Bom, aqui temos um pequeno texto, podemos dizer, ou duas frases. No domingo passado, 19 de abril, o Ministério da Saúde e da Ação Social do Senegal realizou 313 testes do Covid-19, houve 17 casos positivos e desde o início da pandemia o Senegal realizou 367 casos positivos, mas 222 ficaram curados. Infelizmente, no fim de semana passado, o Ministério notificou a terceira morte com o Covid-19. Essa é a primeira frase. A nossa segunda frase é, antes do estado da emergência, as pessoas costumavam estar na rua a beber chá até de madrugada. E as perguntas que vamos colocar aqui é, de que situação fala o nosso texto? Essa situação é recente ou antiga? Ou os senegaleses viviam da mesma maneira antes da pandemia? E, um pouco, vamos dizer, para os alunos, vamos primeiro colocar a frase seguinte. Na primeira frase, a primeira frase está no presente, fala do presente, do passado ou no futuro. Quer dizer, vamos dizer... E aqui, vamos dizer... O que é que vamos dizer assim? Fala do passado. Muito bem, aqui, vamos dizer, fala do passado. E, qual é a expressão do texto que mostra que essa frase fala do passado? É, na semana, no domingo, vamos dizer, no domingo passado. Domingo passado era 19. Muito bem. E, passado. Domingo passado. Muito bem, era dia 19. Então, dia 19 era o domingo passado. Ao dizer que o domingo passado, que vamos retomar o nosso texto, dizendo o domingo passado. Bem determinado, o domingo, dia 19, o domingo definido. Então, falando do passado, determinado, concluído, sendo o domingo, é aqui, podemos dizer que é, usamos em português o pretérito perfeito simples, o PPS. O PPS, para dizer que falamos do domingo bem determinado, dia 19, então, temos um fato terminado, um fato concluído, e usamos o PPS, o pretérito perfeito simples. Muito bem. E, na segunda frase, na segunda frase do nosso texto é, antes do estado de emergência, as pessoas costumavam estar na rua a beber chá até de madrugada. E essa frase também, qual é o tempo, é o presente passado ou o futuro, vamos dizer, é o passado. Muito bem. E a expressão que mostra que está no passado é, antes do estado de emergência. Antes do estado de emergência pode ser novembro, janeiro passado, então é um período que dura no tempo. E, quando temos um período com um passado que dura no tempo, passado durativo, e ainda não concluído, costumamos usar em português, aqui, o imperfeito do indicativo. E temos que ver, as pessoas costumavam estar na rua a beber chá. Isso é um fato real, que as pessoas, os senegaleses, faziam no passado e duravam no tempo. É por isso que temos um passado, aqui tem o durativo, uma situação habitual no passado, e usamos o imperfeito do indicativo. Então, para os dois passados que temos aqui, temos indicadores de tempos para os dois passados. Vamos tomar alguns exemplos, e vamos dizer, exemplo, ontem o Ministério da Saúde realizou 313 testes, ontem. E, antes de ontem, houve oito casos positivos ao Covid-19. E, na semana passada, o Senegal registrou 367 casos positivos. E esses indicadores de tempo, que nos permitem usar o PPS, sendo um passado determinado, um passado concluído, são ontem, anteontem, na semana passada. Aqui são, definidos, fatos definidos. E, então, os exemplos para o imperfeito do indicativo é, quando eu era pequeno, as pandemias não causavam tantos mortos. Isso é o passado, mas que dura no tempo. A segunda frase é, antigamente não havia muitas doenças no mundo. Antigamente, era nos anos 60, nos anos 80, em 1900, e, antes, o governo senegalês tinha um plano de prevenção das pandemias. É, antes. E, a quarta última frase é, outrora, poucas pessoas moriam de doenças. Então, aqui temos, quando eu era criança, antigamente, antes e outrora, são indicadores também de tempo para usar o imperfeito, mas são indicadores que permitem usar o imperfeito, que dura, quer dizer, relatar ações que duram no passado. Porque o PPS relata ações, mas são ações breves no passado, concluindo determinado imperfeito, são ações que duram no passado e ações ainda não concluídas. E, aqui, para dizer PPS ou notabere, às vezes, nem sempre esses adverbos indicam o pretendo do perfeito simples ou o imperfeito. E vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, exemplo, quando ela era pequena, foi testado positivo ao cancro. Nós sabemos que o cancro é uma doença. Aqui, quando uma pessoa foi testada positivo ao cancro, ou se salva, ou a pessoa vai morrer. Mas, na segunda frase, com a mesma expressão, que é, quando ela era pequena, era sempre testado positivo à malária. Malária é uma doença africana, podemos dizer, que sempre que há chuva, vem e costumava apanhar as pessoas. Então, essa expressão, quando eu era pequena, e aqui nas duas frases, e temos dois tempos diferentes, mostra que, apesar de ter indicadores de tempo, podemos também ver que tipo de ações é que relatamos. Se é uma ação pontual ou uma ação que dura no tempo. E, resumindo, a nossa aula de hoje, podemos dizer, apesar dos dois tempos exprimirem ações do passado, devemos levar em conta as diferenças no momento do emprego de cada um deles, dependendo dos fatos. E, esse resumo é aqui, vamos dizer, pretérito, perfeito, simples. Ação concluída, pontual. E temos pretérito, imperfeito, do indicativo, é ação durativa, é habitual. E temos aqui, perfeito e imperfeito. O perfeito é concluído, acabou. E o imperfeito é durativo, é habitual. É por isso que temos essas frases. Então, caros alunos, ao usarem os dois tempos, apesar dos tempos relatarem ações do passado, devemos levar em conta essas ações. E, os exercícios para os nossos alunos lá em casa, como estamos no período do confinamento, temos algumas frases que vocês vão fazer em casa, talvez que vamos corrigir na próxima aula. Aqui temos, escolher o tempo adequado para as seguintes frases. E, com a pandemia do Covid-19, o Senegal proibiu ou proibia todas as manifestações nas ruas da capital. E o aluno vai escolher um dos verbos. Durante o mês passado, o Ministério da Saúde testou ou testava muitos casos positivos. E, antes da pandemia, muitos mendigos viviam ou viveram na rua. E, aqui, vamos dizer, o Covid-19 atingiu ou atingia meninos da rua em Jigensó. E, a quinta frase é, hoje de manhã a polícia prendeu os jovens que não respeitaram o confinamento. E, a última frase é, quando eu frequentava ou frequentei Kermasá, havia muitos casos diagnosticados. Então, vocês vão ver qual é o verbo que vocês vão usar para poder fazer o exercício. E, também, vendo um pouco o resumo da aula, para poder compreender quando é que vocês devem usar o PPS, o que dizemos, o pretérito de perfeito simples, e o imperfeito do indicativo. Porque são ações pontuais, acabadas, concluídas. E, aí, do outro lado, temos ação habitual no passado e ainda não concluída. E, doutor Massama Gueye, muito obrigado. Obrigado, senyora Diampi. Se, eu acho que, o Dr. Massama, é bem claro. Eles têm, como os aligos que estão na escola primária, um exercício de aplicación. Mas eu acho que, lá, Dr. Massama, não há a dividido porque as explícas foram claras em relação à utilização dos verbos. Mas, eu acho que o recado que ele dá a finaliza o ensuio finalizador da aula. Ele deixa de sintetizar o seu cheio de mandato que ele pricou. e nós nos seguimos ao CAVERA também porque eu recebi um retorno de pessoas que estavam na commission de criação de outils pédagogicos à partir do patrimônio, em particular o continente internacional, Charlie Akibode que nos fez um retorno, então ao CAVERA também nós nos seguimos e eu sou fiel de ver esse curso aqui, porque, quando mesmo nós somos um só povo dividido por uma língua que não são as nossas, mas porque são as nossas línguas de trabalho e melhor você utilizar. Obrigado, obrigado eu sou muito feliz de te encontrar desde 2010, não se conheço, eu sou feliz de te encontrar na sala de profs e obrigado, e eu saluto o WACAM também Obrigado, obrigado, senhor Obrigado, obrigado, senhor e bem, des coisas à meus pais e vocês, vocês, de WACAM Obrigado, isso foi um prazer e espero que o Dr Massamba, talvez ele vai nos revenir para a correcção, e eventualmente para outros cursos mas sim, ele vai nos exercícios, ele vai nos corrigir E se ele vai nos corrigir, e se ele vai que vivem ao Sénégal e que são Sénégalais para nós. Obrigado.